Sou a bolsista Renata Soares Sampaio dos Santos, PIVIC. Faço parte do Open Observatório de Políticas Curriculares e Educação Inclusiva, coordenado pela professora doutora Giovanna Mendonça Lunardes Mendes, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, no Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. No Departamento de Pedagogia. Este vídeo é para o 31º Seminário de Iniciação Científica. O projeto é Sanfim Borwald sobre E-empréstimo de Políticas, Educação Inclusiva e Contextos Locais. O presente projeto buscou mapear o trânsito de políticas de educação inclusiva articuladas à educação especial que circulam nos contextos global e sua apropriação nos contextos locais. No contexto local, pretende identificar a apropriação local da Política Nacional de Educação Especial na educação inclusiva, identificando os agentes e projetos em disputa, bem como as estratégias econômicas de recursos e contratações. Dentro do projeto, tivemos o trabalho de atualizar o levantamento bibliográfico da Revista Brasileira de Educação Especial, Esse trabalho foi realizado pelos pesquisadores e bolsistas do Open, com a finalidade de possuir mais um suporte para as pesquisas na temática de educação especial. O critério de busca foi delimitado entre os anos de 2008 a 2020. Enquanto bolsista do Open, contribuí com o levantamento bibliográfico do ano de 2020, com um total de 32 estudos publicados, sendo eles 27 relatos de pesquisa, 1 artigo e 4 revisões de literatura. Utilizamos a plataforma do Excel, de forma coletiva para o levantamento bibliográfico. Na segunda etapa do levantamento bibliográfico, em dupla com uma bolsista do PIBIC, realizamos o minucioso detalhamento da Revista Brasileira de Educação Especial, a partir das palavras-chave, como educação inclusiva, escola inclusiva, inclusão, inclusão educacional, inclusão escolar, inclusão social, para contemplar a perspectiva inclusiva. Concluídas essas etapas, o projeto contribuiu com a produção de estudos no Open. Agradeço por fazer parte da equipe, como o PIBIC, do projeto apresentado e coordenado pela professora doutora Giovanna Mendonça Lunardi Mendes, aos pesquisadores do Open e aos bolsistas. Agradeço por fazer parte da equipe, como o PIBIC, do projeto apresentado e coordenado pela professora